Música Vamos falar agora de Hora 1 da Notícia, exatamente. A TV Brasileira nos proporciona momentos inesquecíveis. Rolou... Ai meu pai... Rolou no Hora 1 da Notícia. Se você não sabe onde, é um jornal da Globo. Passa entre 4 e 6 da manhã. E por ter ninguém vendo, faz besteira, igual eu. Tem ninguém vendo, então fala merda. É... Vou tirar isso aqui. Ele que passa entre 4 e 6 da manhã. Rola umas paradas. A gente sabe que matéria esportiva, departamento de esportes, Experiência da Globo, é muito louco. Tanto que tem no Fantástico umas paradas muito doidas assim. E... Já estamos há quase uma hora. E... Rolou, nesta semana, momentos muito loucos do Hora 1 de zoeira com a própria apresentadora no momento do meu estado, que eu vou analisar a perroia. Olha só. Papel aqui. Parceira do Brasil. Paulista. Vai entender. Esse time que disputa a Série B só tem o nome do Bragantino no papel. Oi, caiu meu papel aqui, peraí. Vou pegar. Até o mês passado, todo esse elenco fazia parte do RB Brasil. Campeão do Troféu do Interior Paulista. É isso. Fizeram a brincadeira do papel. Tem alguém ligando aqui pra casa. O ódio quando botou o telefone no mudo. Tem alguém ligando aqui pra casa, meu pai. Olha só. Mas esse foi o momento. Caiu o papel e botaram isso de zoeira sobre papel no começo da mesma matéria. Aí no final dessa mesma matéria rolou isso aqui, ó. Empate na estreia em casa de um time renovado, que nasceu sem o nome oficial. Tipo o filho recém-nascido do príncipe Harry e da duquesa Meghan McCall. As casas de aposta, essa mania britânica, falam em James ou Arthur. E Philip corre por fora, que é o nome do bisavô. Oi, caiu meu papel aqui, peraí. Vou pegar. Só relembrando que o papel caiu, então ela foi até o chão. Ao invés de cair, subir nessa série B é o papel que quer fazer o RB Bregantino. E o novo placar aqui, ó. Hashtag vamos subir, Braga. Tá vendo? Olha lá. Que história é essa de ir até o chão, Thiago? Aconteceu. Mas olha, eu sou surpreendida, né? Pela criatividade do depart... O departamento esportivo. A pessoa tá trabalhando, prestando atenção. O papel cai, precisa do papel. E já aconteceu isso comigo, você bem sincera. Vou olhar aqui na minha frente os dois Thiagos. Pra pegar o papel. Já aconteceu isso comigo. Tá querendo rir. É, mas tu tenta segurar. Olha... Eu tenho esse defeito, gente. Eu começo a rir, eu começo a chorar. Ele quer chorar. Mas a gente tem jornal ainda, tá? Vamos só fazer o nosso dever. Sim. Vamos analisar da rodada. Vai ter truta. Vai ter volta. Cara, muito louco. A garota deixou o papel cair, zoaram ela. E o Thiago, o menino Thiago... Thiago Oliveira, que é aquela pessoa que não consegue segurar o... Ela começa a chorar. Coitada. Cara, momentos da TV Brasileira incríveis. Momentos incríveis da TV Brasileira.